O maior parque de ciência e tecnologia do país, uma cidade do conhecimento, tem agora um conceito inovador para quem aqui trabalha, mas também para quem quiser visitar este espaço em Oeiras, para além do horário laboral. O Foradoras é um conceito que nós decidimos desenvolver, por percebermos que o Tacos Parque encerrava a partir da hora de trabalho. E achamos que temos um espaço tão interessante, tão agradável, com arte, com a capacidade de fazer eventos, com a capacidade de se comer muito bem. Decidimos criar o conceito Foradoras, que significa Fora das Horas de Trabalho. A oferta cultural é grande e quem passeia pelo Tacos Parque pode ter acesso a um conjunto de atividades culturais únicas deste espaço, que alberga cerca de 160 empresas, 20 startups e instituições de ensino e investigação. A ideia é revolucionar a forma como se vive hoje os locais de trabalho e o teatro, a par de outras atividades, é um dos aliados fortes desta revolução, em associação com a Yellow Star Company. O Madagascar para crianças, ao fim de semana. Crianças e adultos, gostei particularmente do Madagascar, é um musical muito bonito. O História de Vida do Rui de Carvalho, é absolutamente imperdível, é uma coisa magnífica. É o Rui de Carvalho a contar a sua vida, a falar da sua morte e do pós da sua morte. É uma coisa muito intensa de um ator que todos nós conhecemos e que todos nós gostamos. Temos as Cartas de Amor, que é uma peça que a Maria Elisa, que nós estávamos habituados a ver na televisão e depois um bocadinho na política, vai estrear-se como atriz, com o Virgílio Castelo. E ainda temos a magnífica Teresa Guilherme com o Agora é que são elas, também muito engraçado. Portanto, estão quatro peças a decorrer. Está neste momento uma exposição de fotojornalismo. Dentro de dias, esta sai, entra uma de pintura. Temos um Museu de Arte Urbana com esculturas absolutamente fabulosas e com a maior coleção de grafite do país em underground disponível para as pessoas visitarem. Todos podem visitar estas exposições, ir ao teatro, desfrutar dos espaços verdes onde se encontram as esculturas de arte urbana com facilidade de estacionamento e zonas de restauração. O restaurante panorâmico está no nosso rooftop, que é explorado pelo Faxigura, uma marca muito conhecida na região metropolitana de Lisboa, um restaurante muito agradável. Está, no fundo, a atuar aqui no Tacos Parque e todas as quintas-feiras tem um sunset com música num magnífico terraço onde as pessoas podem, no fundo, falar, dançar, divertir-se, basicamente. No fundo, a nota dominante é divertir-nos de uma forma eclética, em proximidade às artes, em proximidade à cultura, num ambiente absolutamente extraordinário, de arquitetura extraordinária, com vistas magníficas sobre o mar. E, portanto, é um local único. Do Conselho de Foradoras faz ainda parte uma feira com produtos tradicionais no átrio do edifício Núcleo Central todas as terças-feiras. O Tacos Parque torna-se assim num espaço aberto a todos, com proximidade à diversão, à cultura e à sustentabilidade, já que o parque é um dos mais limpos da Europa, produzindo um terço da energia que consome através de energia fotovoltaica. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.